Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte meu povo, voltando aqui mais uma vez antes da gente abrir a famosa live do jogo, onde a gente vai fazer todo o pré-jogo, cada detalhezinho, cada detalhe tático a gente vai abordar lá. A gente está aqui para fazer um dos quadros mais tradicionais desse canal que vocês já estão cansados de conhecer, que é o famoso Como Eu Escalaria o Atlético, para a gente falar um pouquinho de campo e bola, para a gente falar um pouquinho das opções que a gente tem para montar a equipe do Furacão e obviamente para quando sair a escalação lá uma horinha antes do jogo, dessa vez vai ser cinco e meia da tarde, para a gente entender se a gente está alinhado com o professor Valentim, se a gente seguir o mesmo caminho, ou se a gente foi por caminhos distintos, isso pode acontecer, afinal eu sou um grande adepto do pardauzismo, eu gosto da busca por soluções que não são óbvias, sabe? Então acho que o futebol fica muito mais legal quando a gente consegue ver um caminho que não é o caminho mais claro, que não é o caminho mais lógico, sabe? Então no final das contas o que eu venho trazer aqui para vocês é o seguinte, contexto do jogo, porque a gente precisa analisar o contexto antes de analisar a escalação. O que vem pela frente? A gente já fez um pardauzada muito completo falando sobre questões táticas e como o Atlético foi bem contra o Flamengo. E o que fez o Atlético ir bem contra o Flamengo, principalmente no segundo tempo, né? Porque foi um primeiro tempo de domínio absoluto do Flamengo, o Flamengo abre dois gols de vantagem. Os avanços do Abner, o protagonismo muito grande do Abner naquele jogo, sabe? O Abner foi muito influente. A melhora do Terence, o Terence faz um segundo tempo muito bom, e a capacidade de pressionar do time do Atlético, sabe? Esses três fatores fizeram o Flamengo se sentir incomodado, e quando eu digo é pressionar, botar o Flamengo contra as cordas, e pressionar também a saída de bola, pressão para o espirro. Isso fez o Flamengo se sentir pressionado e o Atlético crescer no jogo, o Atlético imperar. O Atlético precisa voltar a vencer na Arena da Baixada. Já são cinco jogos sem vitória na Arena da Baixada, se eu não me engano. A gente precisa ser influente na nossa casa, a gente precisa ser o dono da nossa casa, sabe? Então, o Ceará, infelizmente, vai ter que pagar o papo. Estou brincando, o Ceará, mas, no final das contas, acaba sobrando para o Ceará, né? Para a gente ver esses fatores que a gente falou repetido. O Atlético precisa, desde o primeiro minuto, pressionar o Ceará. Por quê? Porque eu acho que esse tem que ser um conceito que a gente tem que levar para as finais. Eu acho que, assim como a gente pressionou bem o Bragantino, assim como a gente pressionou bem o Flamengo, e a gente teve uma resposta técnica disso, a gente precisa pressionar na final da Sul-Americana e na final da Copa do Brasil, porque o Atlético pressiona bem. Eu não sei por que o Atlético não faz mais isso, talvez uma incapacidade física. Mas sempre que o Atlético se propõe a fazer, o Atlético faz bem. Isso que eu quero deixar muito claro para vocês, sabe? Então, incomodar a saída de bola do Ceará, até porque é uma zaga reserva por parte do Ceará. Então, qualquer erro ali pode botar o Atlético numa condição muito boa, sabe? Numa condição de realmente chegar na cara do gol ali do João Ricardo, acho que assumiu a vaga do Richard. Eu acho que o protagonismo do Abner, assim, ele é cada vez mais necessário para a gente ver um Atlético com fluidez. E a gente vai pegar um time, cara, que vem, imagino eu, buscando se fechar. Duas linhas de quatro, bem compactas, muita força física. Muita força física. O time do Ceará é um time muito forte. Parece uma equipe de crossfit. Isso não é uma crítica. Isso é uma característica do time. E é um time que sai muito rápido. Da mesma maneira que o Abner precisa ter protagonismo, o nosso lado esquerdo precisa ficar atento, por exemplo, ao Eric, jogador que vem do Náutico. Jogador de drible fácil, jogador de bom contra um. O Ceará pagou uma grana pelo Eric e está fazendo efeito. O Vina é sempre um jogador para a gente ficar atento, sabe? E eles vão ter o Clebão lá, então o Atlético também precisa ficar atento no jogo aéreo e ter capacidade para se impor. E ter capacidade para girar bem a bola. O Atlético precisa girar bem a bola para encontrar espaço. Porque a gente vai jogar num espaço de 20, 25 metros com, sei lá, quantos jogadores, sabe? Que vão ser os 10 do Ceará, mas os 10 do Atlético, basicamente. O contexto do jogo, pelo que eu acredito, vai ser esse. Se o Atlético der a bola para o Ceará atacar, eu vou ficar muito surpreso. Porque até nesses resultados recentes, o Ceará, tirando o jogo contra o Cuiabá, teve uma postura mais cautelosa. Mas vamos partir para o que importa. Como eu escalaria o Atlético, vou tacar o campinho na tela para a gente trocar uma boa ideia aqui. Tá ligado? A gente tem aqui a formação tática do Atlético. Eu vou explicando para vocês e vou botando o nomezinho aqui do jogador. Botei até o goleiro de azul, porque o uniforme do nosso goleiro é azul. Então, justo eu botar aqui. Era bom, não tem muito o que falar. Na véspera de uma decisão, a gente precisa dar mais ritmo possível a um jogador que vem sendo cada vez mais importante, vem sendo cada vez mais decisivo. Eu acho que não tem palavra melhor para você definir um goleiro do que decisivo. E o Santos, em algum momento, já foi decisivo contra a gente na temporada, mas passou a ser decisivo a favor da gente. Então, no gol, para não deixar nada passar, o goleiro Santos com o clean sheet seria interessante, hein? Dois jogos seguidos sem sofrer gol. É uma raridade nessa temporada, mas seria interessante demais. Alô, Santos! Tá me ouvindo? Clean sheetizada. Cuidado com o chute de longe também. Vamos lá. Zagueiro pela direita, Pedro Henrique. Sem estéreo. Pedro Henrique voltou a jogar bem. Não tem por que a gente pensar numa saída do Pedro Henrique do time titular. É o nosso zagueiro mais alto, então, eventualmente, vai estar ali nos duelos com o Kleber. Acho que o Pedro Henrique vai ser bem importante, bem influente nesse jogo, tá? Zagueiro central, nosso outro grande líder. Vou até botar aqui, ó. Vou até botar, acrescentar mais um 4 aqui, porque ele merece a numeração original. Tiago Heleno, para organizar a zaga, um cara que vem muito bem na temporada também, vem mantendo o nível de atuação ótimo, vem de uma atuação muito boa contra o Bragantino. Nesse... ...que tenta buscar muitas infiltrações. O Vina tenta entrar muito na área, o Mendúcia tenta entrar muito na área, sabe? Então, a zaga do Atlético precisa ficar ligada. E, naturalmente, as orientações do Tiago Heleno, que é um líder dessa defesa, é o cara que melhor compõe essa defesa, sem a menor dúvida, vão ser muito importantes. E, na esquerda, apesar da grande atuação do Zé Invaldo contra o Bragantino, eu pensaria no Nico muito pela possibilidade de cobrir o Abner aqui e o Abner se mandar, sabe? E sabendo que vai ter o Eric aqui, cara. Vou até botar aqui sete... Acho que se escreve assim, Eric, porque o Eric aqui vai incomodar, velho. O Eric aqui, a todo momento, tentando chegar na linha de fundo, drible curto, atenção com esse jogador. É um bom jogador, e o Atlético precisa ficar ligado. Então, a nossa defesa, acho que parte muito por aí. Acho que o Nico traz um pouquinho melhor de saída de bola, de condução, de trabalhar em bloco alto também. O Tiago Heleno é um cara de mais lançamentos, assim como o Pedro Henrique, né? Então, o nosso trio de zaga está formado. Vamos falar dos nossos alas, porque são alas que vêm numa fase muito boa. Por um lado, camisa 16 Abner. Acho importantíssimo a gente falar do Abninho. E, pelo outro lado, camisa... Ah, eu não lembro qual é o número do Nico. Vou deixar o Marcinho com dois. Eu sei que o Marcinho é o número cinco. Dois jogadores que têm importância para fechar essa linha de cinco. E a linha de cinco é um fator relevante para o Atlético hoje. O Atlético precisa primeiro pensar em se defender bem para depois atacar. Aquela velha história, né? O melhor ataque é a defesa. Mas, no final das contas, precisa atacar também, principalmente, o Abner. Precisa ter liberdade, precisa ter protagonismo para se aproximar aqui desse nosso entrelinha pelo lado esquerdo. E o Marcinho também fazer a sua dobradinha, né? Ser um lateral que ajuda aqui nesses momentos de transição, qualifica a saída de bola, chega em algum momento, vem por dentro e deixa o entrelinho direito abrir. Marcinho te dá muitas possibilidades de ser um lateral base, de ser um lateral de profundidade e de ser um lateral construtor por dentro. Então, Marcinho é bem completo quando o assunto é lateral, beleza? Então, os dois alas, acho que esses aí não tem nem muita discussão. Em algum momento, eu tenho certeza que vai passar na cabeça das pessoas. Puts, Thiago, o Abner não pode jogar no meio e a gente botar na ponta o PT? Até pode, mas eu não acho que faça tanto sentido. Desse lado, da volância agora, vamos falar dos volantes. A gente tem o desfalk, né? Desfalk importante nesse momento de criar cenários pensando nas finais. Cada joguinho junto é muito importante, mas eu acho que é um jogador que vem num desgaste físico considerável. Então, a gente não vai ter ele é um cidadinho. Eric, pelo que vem atuando, é incontestável. O Eric vem em um nível muito bom de atuação. Reviu o jogo contra o Flamengo. Cara, o Eric soberano, tranquilo para fazer os desarmes, para recuperar as bolas. Tem umas três bolas seguidas ali no segundo tempo que ele recupera do Michael, que eu fico assim. Caralho, o Ericinho, está voando. Finalmente, o Eric consegue ter essa sequência como jogador do Atlético. O outro volante, cara, e eu fico em dúvida, velho, hoje a gente não tem muitas opções, né? Hoje a gente não tem muitas opções. Hoje, até pensando, hoje até pensando na saída do senhor Richard, a gente olha para o banco e vê o Christian como uma substituição óbvia e como uma substituição que eu acredito que vai acontecer mesmo. Mas, no final das contas, eu pensaria em outro nome, cara. Não acho que o Christian seja esse substituto natural do citadinho. Eu confesso que eu fico pensando assim, vou botar o Christian, mas eu não acharia um absurdo botar o Canezinho, cara. Na real, até por ter entrado bem, eu pensaria no Canezinho, o Christian ainda não se encaixou nesse esquema tático. É uma pena, eu acho que cada modelo de jogo faz diferença para o jogador, não vou falar que não faz, mas acredito que o Christian ainda vai precisar de um momento de mais estabilidade para virar esse titular incontestável. Agora, falando de trio de ataques, sem muitas dúvidas, né? Terence, pensando nessa associação aqui com o Abner o tempo inteiro, os dois se aproximando, jogando juntos, fazendo com que o lado esquerdo do Atlético seja um lado igualmente forte ao lado direito do nosso principal jogador, o Nicão. O Terence está buscando um double-double, né? Dez gols e dez assistências na temporada, o Nicão já bateu e atrás e na frente desses grandes destaques do Atlético na temporada para terminar. Renato, cara, esse seria meu time, Santos, Pedro Henrique, Thiago Eliano, Lico, Eric, Canezinho, principalmente pela questão defensiva, pela capacidade de ser um cara mais combativo, Abner Marcinho, Terence, Nicão e Kaiser. Pensaria num Jader para o segundo tempo, gostaria de ver um Jader com mais minutos, um Pedrinho com mais minutos, mas acho que isso depende muito de como o placar vai estar. Como escalaria o Atlético? não fugindo de uma obviedade, seguindo mais ou menos o time titular, mas com essa entrada do Canezinho no lugar do Cristian. Acho que vai ser a única grande diferença, mas gostaria de ver o Atlético em algum momento se comportando assim, tá? Nicão bem aberto por um lado, Terence centralizado. A gente arruma aqui a defesa, acho que essa é uma possibilidade tática para a gente seguir. Terence flutuando bastante, o Abner sendo esse cara da diagonal aqui, o Nicão sempre trazendo o jogo para dentro e o Kaiser Hopper oferecendo as possibilidades. Beleza, rapaziada? Tamo junto a noite, obrigado pela moral de sempre e daqui a pouco a gente abre live, viu?